Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live nesta quinta-feira, onde a live está mais do que especial, porque hoje, hoje é dia de open box, hoje é dia que a blogueirinha de hardware realmente está aqui exercendo seu papel de blogueira para a sociedade, fazendo open box de produtos incríveis, mostrando cada um deles para vocês, para que vocês sintam aí na casa de vocês, como se vocês estivessem abrindo essa caixa junto comigo, muitíssimo, boa noite, boa noite para quem já está por aqui, boa noite Jay, boa noite John, boa noite Victor Zonta, Zontou, Está On, Live Divulgator, deixa eu mostrar o que eu recebi, para quem ainda não está sabendo, olha isso aqui, é maior do que a minha cabeça, meu povo, é oficial, teremos open box da Mouser, tamo chique ou não tamo, hein, gente, eu estou no céu sabe porquê, porque hoje acho que é o primeiro open box que é de verdade, eu nem abri real, normalmente eu abro, tá, as caixas antes, porque eu sou muito ansiosa, quase, mas hoje eu não abri, I love Mouser, imagina eu, gente, imagina eu, todos amamos a Mouser, tá doido, hoje é real, hoje vai ser a SMR makers de open box, gente, eu estou me sentindo muito blogueira, vocês estão se sentindo, vocês estão se sentindo, assistindo uma blogueira, porque eu vou fazer igualzinho hoje, meu objetivo é fazer igualzinho as blogueiras, de live pixel art, para open box da Mouser, caramba meu povo, a gente, a gente evoluiu muito nesse um ano de live por aqui, tá doido, ai, eu estou muito ansiosa, gente, é, tem alguns itens aqui, que eu lembro, e que eu sei o que são, porque eu fui eu que pedi, mas tem outros que realmente eu não lembro, então a gente vai ver em conjunto aqui, tem algumas coisas que eu pensei, que eu sei que eu adquiri para uns projetos, que tipo assim, eu não iria conseguir fazer porque, spoiler RRR, sim, é porque assim, tem alguns itens que são muito difíceis da gente encontrar, e esses itens eu realmente só encontrei na Mouser, então, são itens bem especiais para a gente fazer uns projetos bem específicos, que eu vi na internet, os gringos fazendo, mas eu não iria conseguir fazer porque a gente não ia ter acesso a esses componentes, então agora com a Mouser, eu consegui encontrar esses componentes, porque como vocês sabem, a Mouser tem o maior portfólio de fabricantes no seu website, então é lá onde vocês vão conseguir encontrar todos os componentes eletrônicos que vocês precisam para os projetos de vocês, então graças a esse imenso portfólio, tem alguns itens aqui que são bem especiais mesmo, e que eu vou mostrar eles para vocês hoje. Não, vamos ver, né, quem pega a caixa primeiro. Gente, deixa eu só tirar aqui o primeiro uso. Olha o ASMR Maker já começando aqui, tem um papelito aqui, deixa eu tirar esse aqui. Para quem ainda não conhece a Mouser, já deu uma boa explicação para vocês aqui do que que é a Mouser. A Mouser é um e-commerce que tem o maior portfólio de fabricantes de componentes eletrônicos e semicondutores lá disponível. Então, por que que é muito interessante vocês conhecerem a Mouser? Porque primeiro, antes mesmo de pensar em comprar um componente eletrônico, tu precisa selecionar o componente eletrônico correto para o teu projeto. E na Mouser vai ser o melhor lugar para te fazer essa pesquisa, porque como eles têm o maior portfólio de fabricantes, é lá onde tu vai conseguir comparar entre um fabricante e outro, conhecer o fabricante do componente eletrônico que tu precisa, ter informações como o datasheet, parte number, quem é esse fabricante, fazer a comparação de preço, além de saber se esse componente eletrônico está obsoleto ou não. Porque imagina, tu colocar um componente eletrônico no teu projeto, que depois vai ser inacessível para te poder continuar dando manutenção nesse projeto, continuar produzindo o teu projeto. Então a melhor pesquisa de componentes eletrônicos sempre vai ser na Mouser, onde tu vai conseguir as informações mais completas para esses teus componentes eletrônicos. Então já está passando aqui no site, aqui no chat, vou botar aqui para vocês, exclamação, Mouser, e vocês vão poder clicar nesse link que está aparecendo aqui, e para quem for assistir depois o Void dessa Live lá no YouTube, também está aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam salvar esse link dos meus favoritos, e não precisa me agradecer. Ou melhor, volta aqui e me agradece depois, porque eu tenho certeza que fazer a pesquisa dos componentes eletrônicos dos seus projetos lá na Mouser vai ser a melhor coisa que vai te acontecer quando está desenvolvendo os seus projetos, tá? Além disso, vai ser muito mais fácil para gente comprar e adquirir esses componentes eletrônicos para poder colocar tudo no mesmo carrinho. Não precisa ficar catando uma coisa de um lugar e de outro. Todos os componentes eletrônicos vão estar organizadinhos no teu carrinho lá, que tu pode inclusive registrar e deixar salvo e compartilhar com as pessoas que estão participando do mesmo projeto que você ou que você quer que replique o seu projeto. gente, até o plástico bolho é legal, ó, mais plastiquinhos, as coisas ficarem muito bem. Agora sim, meu povo, meus componentes, e aqui o resto é mais plástico bolho. Então, adeus caixinha linda da Mouser, que vai continuar por aqui, porque eu gosto de caixa para guardar as coisas e para fazer projetos. Então, fica aqui e agora vamos dar uma olhada nisso daqui. Gente, é muita coisa. Olha só, todos os componentes eles vêm embaladinhos, estão vendo? Cada um no seu saquinho. Isso aqui é muito interessante porque eu acho que eu já mostrei para vocês também no meu Instagram. Eu faço como se fosse uma biblioteca, vamos dizer assim, de componentes. Por aqui eu tenho uma caixinha onde eu coloco todos esses componentes organizados e os componentes da Mouser eu consigo deixar todos os saquinhos assim, organizadinhos e sempre quando eu preciso colocar os projetos ou utilizar os componentes eletrônicos para utilizar em um projeto específico, eu consigo ir lá, procurar facilmente os componentes e depois passar para a caixinha que de fato vai para a produção e para a montagem de determinado projeto. Então, esse aqui é muito legal. Muito fácil de organizar assim. Ai, eu vou querer abrir tudo, meu Deus! Vamos ver esse aqui. Vamos abrir. Eu nem lembro mais o que foi das coisas que eu pedi. Nossa, esse daqui tá super... Ai, eu lembro isso daqui. Gente, olha só que massa. Esse daqui é um tipo de prendedor para protoboard, aquelas barrinhas de pino, só que ele tem uma qualidade muito melhor. Estão vendo? O foco tá pedindo muita saudade mesmo hoje, né? Então, ele deixa as coisas... Eu consigo prender as coisas, né? Prender os componentes nas minhas plaquinhas, só que ele fica muito mais firme, ele tem um pezinho muito melhor para soldar. Eu peguei esse daqui principalmente para a gente poder fazer a conexão do ESP nas nossas placas, o ESP01. Então, eu posso juntar essas barrinhas aqui de pinos, né? Fazer, por exemplo, aqui ó, essa aqui acho que dá a quantidade do ESP e conectar ele ali e ela fica mais presinha e com acabamento melhor também, com acabamento mais bonito. Porque aquelas barrinhas de pinos normais, aquelas de plastiquinho assim, nossa, elas estão muito ruinzinhas. Agora eu lembrei, lembrei, lembrei. Eu vou deixar tudo no seu pacotinho, porque depois, né, vocês sabem, é melhor para mim. Para mim organizar. Vamos ver. Ai, aqui ó, olha os ESPs. Tcharam! Tá aqui. ESP01 para os nossos projetos, meu povo. Ai, que delícia, hein? Ai, que delícia. Isso aqui vai dar para fazer muita coisa. Vocês estão curtindo o barulhinho do sacolinho, ó? Asmiras, miras. O que mais que veio aqui? Ah, esse daqui é o transistor. Esse transistor aqui eu não vou abrir, porque vocês já conhecem. É o que eu sempre utilizo nas plaquinhas que tem os badges. É o BC817. Se vocês quiserem ir acompanhando os componentes eletrônicos também, vocês podem dar uma exclamação, pesquisa. E o nome do componente eletrônico aqui no chat, que já vai sair a pesquisa lá direto na mouse para vocês acessarem também. E esse daqui é um que eu gosto bastante, eu sempre tenho por aqui. E estava na hora de repor o estoque, porque a gente vai fazer uns badges bem legais natalinos, né? Então eu iria precisar de mais. Então esse daqui vocês já conhecem, que eu já usei aqui com vocês mais vezes. Eu acho que conectam sim, Matriz. A gente pode juntar eles. Vamos fazer um teste também. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Eu acho que esse aqui é o resistor. É. Esse daqui é o... É o resistor? Vamos ver o quê que é. E aí, Matriz, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Ah, não! Gente, isso aqui! Esse daqui... Isso aqui vai ser incrível. Vocês vão lembrar que a gente estava conversando lá no Discord outro dia sobre uns LEDs que eles acendem... Ah, gente! Meu Deus, eu estou muito empolgada com isso aqui. Olha só. Isso daqui são bobinas, gente. A ideia de utilizar isso daqui é para fazer um projetinho que a gente vai colocar um LED aqui nela e a gente vai colocar como se fosse um carregador de celular daquele... Como é que é? Carregador por indução. É isso? Vocês me corrijam se eu estiver falando besteirinha, hein? Carregador por indução embaixo. E daí quando esses LEDs... Isso, carregador wireless, é. E daí quando a gente estiver com esses LEDs aqui em cima, eles vão brilhar porque eles vão, tipo, receber energia e vão acender, entendeu? Então, tipo assim, é um LED sem fio. E daí dá para fazer diversas coisinhas. Eu estava pensando muito no mundo dos gameboards, de, tipo, o quanto que isso não seria legal ter gameboards real que, tipo assim, os personagens em determinado ponto, eles se iluminam, ou determinado item por estarem em alguma parte do mapa ali, fazem algum sentido, enfim. A gente vai fazer esse experimento. Eu vi no YouTube um moço fazendo esse experimento e eu vi já dando errado e dando certo. O meu objetivo é fazer dar certo. Então, como agora eu tive acesso ao componente eletrônico que a gente precisava para fazer isso aqui acontecer, eu também quero fazer essa experiência. Eu quero ficar de fora dessa trend, né? Eu sou muito blogueira, blogueira atualizada. Vamos lá. Eu acho que isso vai ficar muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos ver, vamos ver. Que mais. Ah, esses aqui são os capacitores que a gente vai utilizar nesse mesmo projeto. Eles são capacitores bem pequenininhos e são de 10 microfaradens. No tamanho 0805, que é o tamanho que eu gosto de utilizar dos componentes por aqui. Então, esse aqui também eu não vou abrir porque são os capacitores, né? Ui, esse aqui é grande. Vamos ver o que é. Dot Star Micro LEDs. Ah! Eu acho que esses aqui são os LEDs. Todos são os LEDs. Deixa eu ver se eu vou ter que abrir assim. Trant! Seja bem-vindo para a noite. Ai, gente! Ai! Ai, como eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ok. Vocês estão vendo esses símbolos daqui? Isso daqui são os LEDs da Adafruit. Olha quantos eu comprei. A gente vai utilizar demais isso aqui. Então, nós estamos aqui fazendo uma caixa aberta. E de produtos que eu recebo de Mouser. Mouser Electronics. E nós estamos aqui com muita fã. São LEDs RGB. São LEDs RGB endereçáveis. São LEDs RGB endereçáveis. Endereçáveis. Mas olha o tamanho deles. Olha isso aqui. Very nice. Olha isso aqui. Endereçáveis, meu povo. Isso daqui vai ser... Isso daqui vai ser... Como é que é? Como é que é? Game changing. Para os nossos projetos de brincos e badges. 2 a.m. Oh, nice. So, good night for everyone. Here is 8... 9 p.m. Almost 9 p.m. Só por causa dos LEDs... Oh, os vídeos de LEDs foi hoje, cara. Foi hoje o meio-dia. Ó, cada um dos LEDs vem também com esse indicador de umidade, ó. Porque os componentes eletrônicos não podem ficar em lugares muito úmidos, né? Então, ele vem com isso daqui para preservar. Então, a gente vai deixar ele aqui dentro também. E cada pacotinho desse aqui tem 10 LEDs. Ele só vem de uns LEDs de 10 em 10. Então, eu não vou abrir todos. Vou abrir só esse aqui. E assim que a gente for fazer os projetos, Vocês vão acompanhar esses LEDs em ação. Yes, I have a YouTube channel. O GM Marcel já está perguntando até em inglês. O que tinha sido ontem? É... O que é esse daqui agora? Ah, sim. Esse daqui quem vai gostar é o The Maneiro. Porque é o conector de bateria que estava faltando para eu colocar no bed dele. No bed natalino dele. Ó, esse conector de bateria aqui, gente, é super padrãozão e super coringa quando a gente vai fazer projetos de beds. Então, isso daqui é muito legal de ter e de utilizar também. Porque fica super fácil de inserir nos projetos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quantos de vocês pediram por um desse daqui aqui no Julia Labs, né? Quantos de vocês? Principalmente quando saiu o Raspberry Pick. O Raspberry Pick, vocês me pediram muito para trazer essa tecnologia aqui para vocês. Eu tenho agora vídeo no YouTube. Vai ter bastante coisa para vocês conhecerem mais de perto a tecnologia para a gente poder utilizar aqui nos nossos projetos. Ó, vieram dois para a gente utilizar. Gente, ai, que emoção. Eu vou abrir um porque eu nunca, eu não tinha botado as mãos em um Raspberry Pick até agora. Ai, que momento, hein? Ai, que momento. Spanish is not helping me here. Yes. It's very different. Lots of people thinks that are the same thing, but E aí, Opeiro? Gente. Ai, 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 ai. Como eu gosto de uma plaquinha, hein? Ai, como eu gosto de uma plaquinha. Não. Gente. Meu, eu vou ter que botar na câmera aqui para vocês. Gente, vocês... Algum de vocês já tinha colocado as mãos em um Raspberry Pico? Gente. Olha isso aqui. Eu estou impressionada. Primeiro, porque ele é muito menor do que eu achei que era. Gente, isso aqui tem... Caramba. Isso aqui é aquelas plaquinhas para deixar a gente... A gente inspirado. Tem muita coisa legal aqui. Primeiro que a plaquinha, ela também é mais fina. Vocês lembram que a gente pegou a plaquinha do Educate Red Fox essa semana e eu mostrei para vocês que era uma placa que provavelmente utilizava um milímetro ao invés de um ponto seis, que é o normal. Essa daqui também. Ela é muito leve. Mas assim, ela é muito leve mesmo. Ela é muito, muito, muito levinha. É impressionante. Ela tem pouquíssimos componentes e eles são muito pequenos. é tudo realmente feito para ela ficar muito pequena e muito bonita. Percebam aqui. Deem uma olhadinha se vocês vão conseguir ver alguns componentes que são, tipo... Meu, eles são difíceis de ver com os olhos. Olha ali. Nossa, essa placa está sensacional. E, ó, ela é bem fininha. Eu vou pegar uma outra placa aqui para vocês perceberem a diferença na espessura, tá? Ixi, que é meu webcam caiu aqui. Só um momento. Deixa eu pegar uma outra plaquinha aqui. Deixa eu ver. aqui, vou pegar uma plaquinha dos eletrobloks. Estou fazendo um teste de energia aqui com um dos powerbanks. Sim, eles são muito do tamanho de um grão de areia mesmo. São muito pequenos. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença na espessura das placas, tá? Olha só. Em branco, a gente tem a placa dos eletroblocks e em verde e dourado temos a placa da Raspberry Pico. Olha só. Vocês estão vendo? Gente. Como é que é? Coloca uma caixa de som e comando 20 e 20 para aquele... Aquele... Aquele passarinho? Fazer isso não. Eletroblocks Blocks. Que isso, Alfonso? Para quê? Ela também vem com o cabinho. É muito legal quando as placas já vêm com o cabinho. E ela também já vem com os conectores, ó. Caso a gente quiser deixar ela como se fosse um Arduino Nano. Já soldando ali. Mas eu acho muito interessante a proposta da Raspberry Pico de ela vir sem os padzinhos e vir sem nenhum componente no verso. Ela é uma placa fácil e simples. Isso porque a gente pode de fato soldar ela em cima de uma outra placa. Então, quando eu for fazer uma placa que utilize a Raspberry Pico como o microcontrolador principal eu posso soldar ela como um componente SMD direto na placa e não PTH. Isso faz a minha placa ficar ainda mais compacta. Qual o processador dela? Ele é um... É o processador da... Da... Do Raspberry. Mas agora... Deixa eu ver aqui. Pô, eu não vou saber de cabeça mas eu vou ter que dar um Google aí daqui a pouco. Faz o seguinte. Exclamação Rasp... Exclamação pesquisa Raspberry Pico e dá uma olhadinha direto lá na Mouser sobre qual que é esse processador utilizando o datasheet já. Então pode dar exclamação pesquisa Raspberry Pico e tu vai ser direcionado já para o site da Mouser aonde está este componente eletrônico e tu vai poder ver o datasheet dele direto lá. Vamos guardar ela aqui. Ai, gente! Nossos projetos vão ficar tão legais agora. Aí, ó. Direto lá na Mouser. Sensacional. Sensacional demais. que emoção. Vamos guardar aqui. Vamos ver que mais que mais que a gente tem por aqui. Opa! Veio um componente em rolo? Ué! Ah! Nossa! Eu não sabia que esse aqui vinha em rolo. esse daqui eu comprei uma bobina um pouquinho maior, gente pra que a gente pudesse fazer o teste com duas com aquela pequenininha e com essa maior. Mas olha que interessante essa daqui vem no rolo. e aí vai e aí e aí Nossa, que sensacional, olha só. Tá aqui, ó. Esse daqui é o outro que a gente também vai fazer o teste. Ó, só que esse daqui veio no rolo, tá vendo? E é pro mesmo tipo de projeto que eu falei pra vocês, pra gente fazer aqueles LEDs Wi-Fi. Eu quero fazer um negócio bem legal com esses LEDs Wi-Fi, acho que vai dar super certo. Mas é um projeto bem difícil, assim, de fazer. Então, vai ter que se puxar. Outro que veio em rolo. Ah, os capacitores de 20 pico-faraday. Esse daqui são bem pequenininhos também. Ó, eles vieram em rolo, tá vendo? Os rolos, gente, quando o componente vem assim, lá direto na Moser a gente pode escolher pra comprar com o rolo personalizado. E isso daqui, quando o componente vem dessa forma, é justamente pra alimentar a máquina pick-in-place. Que faz a montagem desses componentes eletrônicos nas placas. No meu caso aqui, os projetos que a gente tá fazendo, nenhum deles a gente vai utilizar uma pick-in-place. Mas quem já tem acesso ao equipamento vai fazer um projeto em... Já num momento mais escalável, como a gente fez, por exemplo, a primeira montagem lá dos eletroblocks. Que a gente utilizou esse tipo de máquina. Os componentes também podem ser encomendados dessa forma aqui. O que é bastante interessante. E... Já economiza um bom trabalho de montagem. Tu já pegar os componentes assim, mesmo que seja num pequeno lote. Pra fazer a montagem e poder utilizar essa máquina. O que que é ferrite? Não entendi. Uh, esses botõezinhos aqui. Esses botõezinhos aqui, eles estão presentes em diversos projetinhos de badges e plaquinhas menores, né? Então esse daqui eu acho que também vai ser um componente bem coringa. Que a gente vai utilizar em diversos projetos por aqui. É um armazinho aí. Eu sei que dá pra programar ele com circuit python. Que eu nunca explorei, mas vai ser uma boa oportunidade. Ah, esses conectores aqui são das nossas placas de... Do... Dos LEDs RGB aqui do cenário. Da placa que a gente tá fazendo pra esses LEDs aqui. A gente utiliza esse conector. Então, estão aqui pra gente já montar essa placa também. Porque eu tenho que fazer o pedido dessa placa ainda essa semana. Uh, meu povo. Então foi isso. Esses foram os componentes eletrônicos. Que a gente recebeu lá da MAUSE. Meu povo. É isso aí. Gostaram desse Open Box? Meu, tem muita coisa aqui. Que a gente vai utilizar nos projetos que a gente faz por aqui do canal. Tem alguns que vão complementar os projetos. E tem outros que vão poder realmente dar vida a alguns projetos. Que eu não teria como fazer. Porque são componentes um pouco mais difíceis de serem encontrados. Mas que lá na MAUSE eu consegui encontrar. E que vão possibilitar que alguns projetos saiam do papel. Gostaram? Gostaram, meu povo? Poxa, eu tenho muito a agradecer a MAUSE por mandar estes componentes aqui. Obrigadão, MAUSE. Isso daqui vai dar vida a muito projeto legal que a gente vai fazer aqui em conjunto. E que a gente vai poder compartilhar aqui com o pessoal. Não vai ter nada. Só que os Reis têm bem delas para abrir esse lugar. E isso aí... Obrigado.